o salve salve galerinha beleza que é um e estamos aqui de volta ou apertando já botamos errado então vamos aqui de volta aqui agora com o nosso jurassic world 2 e vamos fazer o que um novo cercado rapaziada aqui vocês podem ver que nossos carinhos já estão aqui nossos os porte grande né só os tamanho família já estão todos disponíveis aqui agora falta só colocar os pequenos né que vai ser os velociraptors e os comps e depois os os aquáticos e é claro que hoje a gente vai para qual deixa eu ver aqui vamos ver aqui agora que a gente vai fazer eu vou colocar o que aquático rapaziada hoje é aquático vamos lá vamos lá hoje eu vou fazer aquele mega mega cercadão né vamos fazer aquele mega o mais brabo de todos vamos ver se vai dar certo aqui e esse aqui vai ser o brabo opa já cliquei o botão errado aqui e depois isso aqui assim ó o carro já fica esperto ali já vamos lá e vamos esticando e pronto grande o nosso a parte aquática já está feito esse gigante aqui ó e tá imenso isso daqui agora a gente vai colocar o que a parte da incubadora incubadora opa aqui é verdade aqui ó dá para trabalhar aqui ó só que eu vou trabalhar com uma eu vou trabalhar com algo com mais umas aqui vou trabalhar com esse e vamos trabalhar com mais cadê 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 aqui parte a quatro aqui aí vamos trabalhar com essas três incubadoras e o papo fica bonitinho né fica bonito e isso calma volta tava cadê minha estrada volta a minha estrada isso e eu vou assim fazer assim tira essa pontinha pronto colocamos aqui a nossa parte da incubadora e vamos colocar alguns cadê a crescimento acelerado né vou colocar crescimento acelerado e vamos colocar compartilhamento isso vamos fazer todos esses aqui vai mais rápido né cadê aqui e compartilha espacinho e aqui também para fazer a mesma coisa crescimento acelerado e compartilhar espaço beleza nosso primeiros animais que a gente vai por vamos lá comportamento calcão a gente tem que deixar esses dois aqui para o final né então vamos começar assim com o etiosauros né vamos começar com ele vamos tirar todas as partes negativos do do eutiosauros vão deixar ele mais saudável possível né cara acho que questão de um espaço humilde eu acho que não precisa nem mexer né mas tá de boa não sei não precisa nem mexer vou mexer só na parte da pele a parte da pele a gente deixa totalmente é padrão né três que é seis então a gente lança seis fechou e é cadê o portão automático você deixar o portão automático vamos lá agora é o dentes vamos mandar o dentes agora vamos mudar a parte da pele também todos os animais que a gente vai mudar a pele vão deixar ele sem por cento saudável né acho que o daqui já tá tudo só totalmente saudável né então vamos lá só um antes não vamos lançar cinco daqui vamos lançar cinco dele vamos lançar cinco dele não porque só não pode ser só um não pode ser só um o notossauro vamos mandar que o nosso notossauro também o notossauro de 2022 eu acho que vou deixar essa pele aqui já hein essa é a mais bonitinha que tem né vamos mandar essa daí que a gente vai ver ele então pelinha de 2022 e ele recebou mais 15 vamos colocar cinco também o portão automático a gente vai ter que decorar ainda para esses animais né opa calma vamos colocar aqui mudou a pele também isso aqui tira isso deixa totalmente saudável ele quer dois tomar cinco vai ficar com cinco é isso e agora o chonisauros ele também tocou uma forma também toda totalmente fraca né e tempo de vida bem baixo não sei porque você não pode ficar com o tempo de vida baixa dois toma cinco também isso já tá fazendo essa incubadora vamos para essa daqui agora o liu pro rondon liu pro rondon né será como que é assim a pronúncia cadê opa volta aqui isso aí garotinho isso aqui saúde para cá tá daí vulnerável deixe tirar rapaz ela ele não vai sair até eu clicar aqui ó lá viu volta é isso aqui tirar sair aí agora assim quando você precisa 45 mandar todos cinco aqui enquanto os dinossauros governavam a terra outros animais governavam os mares veja o ectiossauro um exemplo perfeito do que eu tô falando eles têm uma grande barbatana dorsal muito parecida com as dos golfinhos ou melhor dos tubarões então é isso aí cinco também vou mandar todos aqui tira todas as partes negativas né isso é isso show caramba aí volta volta aqui a lá tem que sair daí ó e cadê aqui genoma de novo e cadê mano sai a mensagem aí mensagem demora muito para sair essa mensagem isso aí foi e cadê é você seria 35 também e agora esse daqui e cadê e vai aparecer de novo essa mensagem fica vendo ó oi isso tem que mandar todos manda todos manda todos 25 também portão automático e é o aquilonio agora estamos chegando neles em agora é o aquilonio agora o aquilonio certo e aqui foi a gente vai colocar quantos dele cinco também cinco aquilonio aqui já foi e agora agora por agora são esses quatro aqui agora o o cronossauro cronossauro e não só era horinha o cronossauro e aqui eu mudo aqui e isso com dor aí garotinho e só um não assim também vai ter que ter cinco e agora o mega london rapaziada o mega london vamos lá o mega london tem que fazer como neutralizar ele aqui ó nossa porque tempo de vida fraco não pode ter que um tempo de vida fraco e aqui vamos colocar cinco vou deixar um portão manualmente porque eu quero ver ele ele né com a sua animação ele e o moçassauro moçassauro também a gente chegou nele agora o moçassauro a gente vai pegar todas as cores disponível do jogo quando falaram que essa coisa tinha pernas eu respondi nem pensar vai ficar na água não quero ouvir reclamações dele correndo pelos canos dando as caras nos elevadores notossauro tá mais para não tossauro e aí esse cara é da hora sabemos que toda a vida começou no mar a sopa primordial algumas criaturas chegaram à costa e iniciaram a reação em cadeia dos animais terrestres outras continuaram nos oceanos como o elasmo assauro e estabeleceram um padrão para a vida marinha que se seguiria esse lindo animal tem um pescoço comprido e uma cauda chata com o cenário certo com certeza vai atrair a multidões e aí vai mesmo vamos colocar isso aqui agora é outra criatura dos oceanos antigos ele possui um corpo achatado calda alongada e quatro nadadeiras poderosas que o ajudam a deslizar na água como os mamíferos marinhos modernos o pré-sauro precisa subir para respirar basicamente ele passa o tempo todo surfando e comendo o que não é uma vida ruim e pronto então quando todos a parte do dinossauro deve o seu nome ao famoso naturalista e documentarista David Attenborough acho que pode se dizer que os dinossauros são de família caraca eles estão vendo todos os nomes dos animais se quer sobreviver nestas águas precisa estar preparado para arriscar o pescoço quer dizer já era difícil o suficiente para os tixossauro setenta milhões de anos atrás quando os caçadores já estavam virando a caça mas não estamos mais no Kansas cretáceo a não 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 um pouco de coragem não vai salvar você dos perigos que podem espreitar nessas profundezas o cara que mano estão falando todos os animais é todos isso que é bom hein e aqui também demora né então deve ser por isso também aí ó tá ficando bom é vai ficar solitário como vai ficar solitário e lançar mais ainda mas lança mais sim o cara quem tá pronto aqui tá esse aqui tá esperando a queda acho que nem precisa esperar a queda prometeu do jeito que tá aqui é só adicionar mais tá ligado só vai adicionando mais vou deixar os dois para o final porque a minha parte do jogo são eles também né cara só eles aí com a dor não para de trabalhar a fim aí eu tô me enchendo aqui o nosso maior lagoa que a gente conseguiu criar aqui né a formação lagoa porque esse espaço que a gente vai colocar os outros animais ainda até vai colocar aí dos velociraptor e os pequenininhos ainda né então por isso tem deixar espacinho mas essa é a maior lagoa que estão vendo rapaziada a maior a maior não tem outro então vamos colocar aqui a parte da o observatório rapaziada tem que ver os animais né então nada justo de colocar isso aqui essa magnífica estrutura e vamos colocar uma aqui e vamos colocar a outra a outra aqui e colocamos uma aqui aqui rapaziada pior que aqui aqui tem que ser aqui ó e chover se vai dar certo e uma aqui e chover 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 e até onde chega até aqui vamos colocar aqui então se chega até aqui se vamos colocar aqui aqui eu acho preciso fazer uma nova rota né mano para adicionar a visibilidade será deve ser né o que você tá tendo aí irmãozinho tá com fome como você tá com fome tá com maiores carnívoros aqui e chover aqui colocar uma cabrinha para ele aqui tá uma cabrinha quer cabrinha então pega cabrinha então e não usado não aí não né máquina né jogos tem que eu tenho que ajudar tem que se alimentar eles e para né e pronto já coloquei comida lá cara o tanto que já tá já rapaziada o tanto e olha bagulho tá monstro e aqui vamos eu acho que vou deixar já para colocar lançar mais em e a lança mais aí e tu vê retoma aí e lançar mais aqui e não vai não poxa e o bagulho do automático já foi já então eu tento deixa quieto então deixa eu ver aqui se for lançar manualmente né manualmente dá para lançar e aí viu se for manualmente dá para lançar lançar mais três deles aí mas olha só tá todos rapaziada todos agora agora os mais brabo né vamos começar com que megalodon ou monstrasauro vamos começar com monstras vamos lá vamos começar com monstras cara muito da hora olha esse monstras e aí sim monstras brabo bom saúde já tava lançando os outros agora o mega ou um será que vai falar do monstras tá tem que falar do monstras não na moral tá falando de quase todos os animais que eu percebi aqui se não fala do monstras e aí tá sendo falta de respeito com o nosso queridíssimo carinha aqui hein e aí e tá temos 12 incubadores é dois duas plataformas para poder ver vou ter que trazer um pouco mais para cá também né e aí o mano 17 mil 17 milhões né já gastei a metade já é pior que não vai falar mesmo triste situação hein triste já não curti né vamos lançar o mega então né não vai falar o nome dele vamos ver se fala do mega então pelo menos e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.